Música Vindo da Lapónia com escala no Monte Muro, o Pai Natal trocou as renas pelos rebanhos desta serra. E após percorrer os caminhos da transmância, chegou este domingo ao concelho de Castro Dair. À sua espera estavam centenas de miúdos e graúdos que não quiseram perder a oportunidade de tirar uma foto e de pedir a prenda que mais desejam para esta época natalícia. Vitória, acabou de chegar aqui o Pai Natal a Castro Dair, não foi? Foi. E tu estavas a aguardar muito pela chegada dele? Gabriel, já tiveste a oportunidade de chegar ao pé do Pai Natal? Sim. E o que é que ele te disse? Olha, disse assim umas coisas. E tu também tiveste a oportunidade de falar e dizer aquilo que querias? Sim. Já lhe pediste alguma coisa para a noite de Natal? Sim. E o que é que lhe pediste? Olha, eu ainda não falava só para eu já escrevi a carta. E portaste bem? Portei. Mais ou menos? Pois. Porque eu estou na escola de primária e eu tenho que portar bem. Gostas que o Pai Natal venha aqui até Castro Dair? Gosto. Do que é que vocês gostaram mais? Foi quando ele passou ali e depois começou a vir. E vocês já tiveram a oportunidade de estar com ele? Já lhe fizeram algum pedido especial para a noite de Natal? Ainda não. Não. Então como é que vão resolver esta situação? Agora vão ter que escrever uma carta? Sim. É. E mandar para o correio. Já conseguiste falar com o Pai Natal? Sim. Então e pediste-lhe alguma coisa para que ele te traga neste Natal ou não? Sim. O que é que pediste? Uma penda. Sr. Carlos, teve a oportunidade de trazer aqui o seu filho aqui ao Pai Natal, não foi? Foi, foi. Ele pediu para vir cá? Pediu, mas ele gosta pouco do Pai Natal. Tem medo. Acha bom este tipo de iniciativas aqui no Conselho? Acho, acho. Acho que sim. Acho que foi uma coisa que estão a fazer bem para as crianças. E é uma coisa que eles, para eles animarem, é uma coisa boa. E entre os pedidos que o Pai Natal recebeu neste final de tarde, houve um bem curioso. O pedido que eu faço ao Pai Natal é que continuo a satisfazer os desejos destas crianças, deste povo, deste território. Porque com certeza, com pequenos momentos, fazem felicidade destes jovens e destes adultos que aqui estão. Portanto, não terei dúvidas que o Pai Natal, este Pai Natal, temos ainda que acordar porque nós temos esta treia de marco da transumância e das ovelhas e queremos implementar esta estratégia na Lapónia também. Foi muito bom. Vamos ter que depois negociar essa vertente, que ainda não estará negociada, mas dizer-lhe que é com muito gosto, que o vejo aqui novamente neste Conselho e que traz esta felicidade a estas crianças e muito obrigado por isso. Muito obrigado. E Castordaire é amigo do Natal e é amigo do Pai Natal. É uma amizade que já dura alguns anos e viva Castordaire e viva Natal. A chegada do Pai Natal ao Jardim da Vila de Castordaire é uma de várias iniciativas que decorrem durante esta época vestida. Nós, nesta época de Natal, queremos transformar a Vila de Castordaire e este Conselho, um Conselho envolvido neste espírito e nesse aspecto criámos um conjunto de dinâmicas e de iniciativas que pretendem e têm como objetivo potenciar tudo aquilo que temos de mão no Conselho. Falava na questão das ovelhas e uma das grandes marcas que o Conselho tem e que quer continuar a apostar é a transumância. Não foi por acaso que este ano as ovelhas vieram a acompanhar o Pai Natal, precisamente porque queremos apostar naquilo que é uma marca do nosso Conselho e através destas iniciativas continuamos a apostar no desenvolvimento do nosso Conselho. Um dos destaques deste ano é a Rota dos Presépios, um total de 25 modelos preparados pelos séniores do Conselho no âmbito do projeto Mais Sénior, Mais Atividade, Mais Vida, ao qual se junta um de grandes dimensões produzido pelo grupo de escuteiros. É um projeto que decorre ao longo do ano com as associações em que a Câmara desenvolveu um projeto chamado Academia Sénior Mais Vida, Mais Atividade e que está a decorrer nas aldeias, nomeadamente nas associações. Uma vez que se aproximava o Natal e para enquadrar a época natalícia lançamos o desafio às associações de poderem construir o seu presépio. Daí ter nascido a chamada Rota dos Presépios na Vila de Castordaire. Neste momento estamos aqui junto ao presépio elaborado pelos escuteiros, mas ao longo da vila, nas rotundas e noutros espaços, estão os outros 25 presépios que de facto as academias, as associações desenvolveram. E pelo que eu também posso perceber, estes presépios não estão alocados num só sítio com o objetivo também de promover o comércio local. Claro, daí o nome Rota dos Presépios que é uma forma de facto que quem nos visitar possa ao longo do traçado também poder fazer as suas compras. É uma forma também de motivar a compra, ao comércio. Até 23 de dezembro podem ainda visitar o Mercadinho de Natal, assistir a espetáculos, participar em oficinas e andar no Carrossel Infantil. Eu queria só aproveitar para convidar todos a visitarem Castordaire. Visitem Castordaire, visitem este magnífico concelho, aproveitem o nosso comércio local, desde o artesanato que está dentro desta tenda, como todo o restante comércio ao longo desta vila e nas outras vilas do concelho, terão muito, muito a ganhar se nos visitarem. Muito obrigado e voltem sempre. Obrigado e Feliz Natal. Esta reportagem contou com o apoio do município de Castordaire.